Carros completos de verdade, taxa zero e revisão grátis é na Charms Citroën. Novo Citroën C3, completaço de verdade. Com uma oferta imperdível, emplacamento, película, tapetes e revisão de 10 mil quilômetros e 20 mil quilômetros totalmente grátis. Eu disse totalmente grátis. A partir de R$ 39.900 com entrada mais parcelas de R$ 499 a pronta entrega. Citroën C4 Palas, aproveite também as últimas unidades do C4 Palas por R$ 49.990. Qualidade e tecnologia na Charms Citroën. Qualidade e tecnologia na Charms Citroën.